Uma nova defensora colombiana capaz de detectar todos os gadgets eletrônicos atacantes, e ainda por cima capaz de caçar os caçadores do meta. No vídeo de hoje eu vou te introduzir com todos os detalhes e informações a Solis, a nova defensora colombiana da equipe Rainbow que promete balançar e muito o meta. Mas agora será que mais ou menos parecido com o que a Zami fez? Te falar que eu tô achando que vai dar mais barulho, viu? Mas por enquanto, já deixa o seu like aí abaixo que isso incentiva demais que novos vídeos continuem saindo. Agora sim partiu pro vídeo que tem muita coisa pra gente conversar. E estamos chegando ao final da nossa cobertura da Solar Raid. A gente já cobriu a questão de balanceamentos e do novo mapa, e agora com o vídeo da Solis só vai faltar o vídeo de mecânicas e funções secretas na segunda-feira. Mas eu confesso que eu tava bem hypado pra soltar logo esse vídeo aqui. A Solar Raid no geral tá parecendo ser uma temporada bem grandiosa e é disso que o Cid precisa. Mas a Solis em particular é um Q de novidade mais esse turn, eu diria. Esse vídeo não vai ser um guia, então eu não vou focar tanto em falar se vale ou não a pena jogar com ela, mas sim em explicar como funciona esse sensor dela e facilitar a sua vida no day one de season. Então pra começar, a Solis é uma defensora nova 2 de velocidade e 2 de blindagem que vem da Colômbia, e de uma unidade especial que realmente existe na vida real chamada AFEAU. A Solis além de todo esse visual marrento e tudo mais, ela traz consigo a P90 como sub e a Ita 12L dos espanhóis como armas primárias. De secundária, apenas a SMG-11, Ibiriba e câmera blindada pra fechar. É um kit bem agressivo e que casa perfeitamente com o gadget dela, saca só. O gadget da Solis é o sensor eletrônico Spec I.O. Resumindo bem porticamente, ele funciona como uma EQ no corpo de um ordem. A Solis ao ativar o sensor, ela consegue detectar qualquer gadget eletrônico que esteja sendo utilizado durante 20 segundos. E se a bateria do sensor acabar, demoram mais 20 segundos também pra ele ser carregado por completo. Porém, se você desativá-lo antes, poupando uma carguinha mínima que seja, você consegue ficar utilizando ele mais rápido. É exatamente igual ao gadget do Warden, Vigil, Caveira e companhia. Esse sensor é capaz de detectar gadgets que estejam até 15 metros de distância e caras. É literalmente qualquer gadget eletrônico mesmo. Como vocês perceberam, enquanto você usa o sensor, nenhuma arma pode ser utilizada. Mas você ainda pode tacar a biriba, pingar normalmente com o amarelinho, ou marcar os gadgets que você esteja vendo que pode ajudar algum roamer da sua equipe. Porém, todos os gadgets que estiverem na frente dela vão aparecer. Mas apenas os gadgets que estiverem dentro dessa área do centro da tela podem ser marcados. A Solis a título de curiosidade é capaz de detectar até o máximo de 5 gadgets por vez. Tanto que existe até uma contagem de gadgets rastreados ali no cantinho da tela. E a partir de 5 dispositivos pra cima aparece escrito máximo ao invés de continuar a contagem. E apenas 5 deles serão marcados pro resto do time se você decidir explotar. Então é como se ela soubesse que tem um gadget próximo a ela, mas só quando ela o encara no centro do capacete ela consegue descobrir qual gadget que é. Inclusive o mecanismo dele é bem legal. É um gadget que é separado em luva, relógio e capacete. O capacete fornece a visão pra Solis e com o relógio ela ativa uma realidade aumentada que é manuseada e controlada pelas luvas. Olha só que maneiro. Então já é mais um gadget moderno futurista aumentando a lista. E sim, enquanto o gadget funciona ela corre dessa forma bonitinha com as anteninhas levantadas. Só que claro, a gente não poderia deixar de testar quais gadgets ela detecta ou não. E de fato ela tem interações bem curiosas. Como por exemplo, ela espota os drones atacantes incluindo o de choque da Twitch também. Porém apenas enquanto o drone estiver sendo utilizado. Então se o drone só estiver lá parado e ninguém estiver olhando ele, o drone não aparece no sensor. Porém se o atacante estiver acessando os drones, ou alguém morto do time atacante estiver olhando os drones, vai aparecer o celular e o drone no sensor pra Solis. Então é realmente apenas os gadgets que estejam ativos mesmo. Uma jogada que por exemplo tem como se fazer é contra as Claymors. Você detecta a Claymor, pula, destrói ela e garante algumas friquinhas de forma bem tranquila. Continuando na lista dos atacantes de Intel, a Solis também é capaz de detectar quando a Iana tá utilizando o holograma e onde a Iana tá pelo seu celular. E o sensor, claro, consegue detectar quando a Iana tentar fazer aquele bait de se passar pelo holograma pra meter o louco no bomb site. Com o Zero, a parada é idêntica aos drones. Você consegue detectar o Zero pelo seu celular e consegue detectar apenas as câmeras Argos que estiverem sendo utilizadas naquele momento, seja pelo Zero em si ou outro atacante. Obviamente a Solis consegue detectar rapidamente os B-Bots do Grimm, mas eu confesso que não é uma interação tão legal assim não, tá? Com os rastreadores dessa vez começando pelo Leão, o Lion é avistado sempre que ele ativar o scanner do drone EE-1D. E curiosamente ele continua sendo avistado por mais 5 segundos depois que o primeiro scan dele termina pro Spec I.O. Com a Dolkab, a Solis detecta apenas o momento em que a bomba lógica é acionada, porém se algum aliado seu for eliminado, o celular dele vai ser marcado no sensor também. E se você ou seu time conseguir destruir antes da Dolkab chegar, você consegue evitar o hacking das câmeras. A interação com o Jackal e a Nuk são idênticos. A Nuk enquanto estiver com o réu ativado ela é avistada pelo sensor, e o mesmo acontece com o Inox do Jackal, o que é bem útil pra quando você estiver homeando pelo mapa e quiser saber quando algum caçador tá te caçando. É confuso, mas deu pra entender. Existem algumas interações inclusive que são bem úteis, como a do Blitz ser detectado full time sem mesmo ter que utilizar o Flash, mas por algum motivo quando ele usa o Flash você não consegue detectar ele. Curioso, mas enfim. Essa interação é legal porque você pode caçar o Blitz através dos andares e matar ele com a biriba antes que ele chegue até você. Essa mesma jogada funciona com o desativador, você pode aproveitar o fato do Spec I.O. detectar o Diffuser e salvar algumas rodadas impedindo o plant por baixo com a biriba. Porém vale a pena tomar cuidado com isso, porque o sensor ele não te avisa quando o desativador ele tá sendo plantado e quando o Diffuser só tá no chão. Então pode ser que você já aviste o Diffuser e saia explodindo tudo e na real ele só tava no chão, tá ligado? Continuando as interações, as candelas da Aang também são avistadas. Inclusive a partir do momento que a Aang esteja segurando as candelas na mão, tem como você já avistar e marcar isso pro seu time. Com a finca lá vai a bomba. A finca é detectada full time enquanto tiver com a adrenalina ativada, porém o restante do time não é avistado, porque senão ficaria meio forte você saber onde tá todos os atacantes pelo mapa, né? Então só a finca é explotada pelo Spec I.O. Com o Sense também os projetores são marcados, então você consegue saber a exata posição de cada um dos projetores deixados no chão. E com o Flores é o mesmo, sem novidades dos outros drones. O celular na mão do Flores e os drones rateros são avistados normalmente pelo Spec I.O. E claro, os clássicos Hard Breachers e cargas são detectadas. Então o Thermite, desde o momento que ele esteja segurando a carga e colocando na parede, ele é avistado em ambos os momentos. E isso é super útil, eu nem preciso dizer, quando você estiver ajudando aquele amigo de Bandit ou Kaede, né? Essa mesma interação, por sinal, ela funciona com o Selma do Ace, o que é muito bom. Funciona com as cargas do X-Kairos da Ibana, estejam eles do seu lado ou do lado oposto da parede, porém aqui a marcação não é muito precisa, então pode ser difícil varar os pellets se estiverem muito espalhados. E claro, com carga de demolição convencional e as cargas pesadas, a partir do momento que estiverem na mão elas já são avistadas, bem como os clusters do Fuse também. Com a Nomad e a Gridlock a interação é legal, com a Nomad o lançador de Arjab não é avistado, mas assim que o Arjab é instalado, a Solis consegue avistar tranquilamente. E com a Gridlock, obviamente, seria legal se a Solis conseguisse ver, mas por ser mais manual a ativação do Trax, ela não detecta eles. E quando a gente fala que a Solis é uma espécie de Warden, não é mentira. Se você estiver vendo uma Smoke e você clicar pra escanear, mesmo que não tenha gadget no meio da fumaça, o Spec Aeoli vai fazer uma varredura do ambiente, o que vai caguetar exatamente onde o adversário está no meio da Smoke. Nem sempre isso vai dar certo, vale deixar claro, mas em alguns momentos decisivos ou em Clutch, é interessante você lembrar dessa funcionalidade. Mas calma que nem tudo são flores, existem gadgets que estão a salvo da Solis, como o fato do Glass e a Kali, ambos gadgets especiais não são avistados, bem como o Masariko Suri do Maverick também não é avistado. E existem outros gadgets que a gente não chegou a testar, como Montanha, Sledge, Zofia, Ash, Capitão e etc, por serem mais óbvios que não serão detectados. E pra fechar, tem dois counterzinhos diretos da Solis. Da mesma forma que o Spec I.O. avista a pioneira do ramo, a IQ, o sensor Mark da IQ também, é claro, consegue avistar o relógio da Solis. Eu acho que em algum momento a Ubisoft cogitou colocar a marcação no sensor da IQ no capacete da Solis, mas eu acho que ia ficar meio forte e fácil demais acertar um headshot varado, né, então deixa no relógio mesmo. E claro, tem o Thatcher, que não é detectado com as MPs em mãos e consegue sim desativar durante 15 segundos o gadget da Solis, que por sinal desativa a ativação do Spec I.O. e o impede também de recarregar durante esses 15 segundinhos. Interação meio esperada, né, mas vale ressaltar. E essa, senhores, é a Solis, uma defensora um quanto que forte que vai dar o que falar nesse comecinho de temporada. Só esperemos que ela não seja um Green 2.0 com todo esse potencial desperdiçado, né. De qualquer maneira, vou dar o meu máximo pra tentar masterizar e ali trazer um guia completo com dicas o quanto antes aqui pra vocês. Fiquem de olho no canal e nas nossas lives de segunda a sexta, porque a Solar Rage tá chegando e a Solis vai causar bastante, a gente vai usufruir disso. Por enquanto, já comenta aí abaixo se faltou algum gadget específico para os nossos testes e também como você acha que a Solis vai chegar no meta no dia 6 de dezembro. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. Lembrando que a partir do dia 6, com o lançamento da Season, a Solis já tá liberada no competitivo. Então já no Qualify do Invitation 2023, pode ser que ela já estreie no circuito profissional. Vamos ficar de olho, mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal. Pode querer? Manda pra aquele seu amigo também que precisa conhecer a Solis. Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do Clonar Cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho